Fala galera, beleza? Esse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram Infelizmente eu não vou fazer via computador Porque eu preciso ainda primeiro comprar um computador Que o meu antigo, meu pessoal, ele não tá legal Pra eu conseguir compartilhar a tela e tudo mais Mas enfim, logo logo eu começo a fazer isso daí Mas me fizeram a seguinte pergunta Vou cortar uns pedaços aqui, deixa eu ler O ponto é Você poderia fazer um vídeo falando como fazer Uma execução contínua serverless na AWS? Tenho uma dúvida, por exemplo Preciso executar um código a cada 5 minutos Para enviar uma requisição HTTPS Como faria? Isso é possível sem usar uma EC2? Sim, isso é totalmente possível Tem diversas formas de você realizar isso daí E não tem uma resposta única para essa pergunta, tá bom? Vamos pensar o seguinte Quando você tá lá no ambiente service Então tem o ambiente service, tem o meu lambda Esse lambda, ele tem o código embarcado Nativamente, o lambda, ele não tem nenhum agendador de tarefa Porque ele funciona sempre através de um evento O lambda, ele é uma... Ele foi criado para responder eventos Seja eles eventos assíncronos, né? Assync ou síncronos Mas o ponto é que você sempre tem alguém Que vai, uma pessoa, alguma ação Que vai, de fato, estimular que o lambda execute E tenha uma saída Essa saída, tanto faz se ela vai ser HTTP Tanto faz se ela vai ser um cálculo matemática Tanto faz se vai ser um cálculo de desconto Ou seja, até mesmo um insert em uma base de dados Um database que seja Enfim, isso daqui é indiferente Mas sempre existe um input O ponto agora da pergunta é que Quem que vai simular? Então a gente não tá mais falando do lambda aqui Não existe nada, nenhuma relação com o lambda O lambda, você vai implementar ele Pra fazer a atividade que você quer Quando você apertar o botãozinho teste Lá na console E ela rodar exatamente o que você precisa Aí beleza, você tem seu lambda 100% funcional Agora você vai ter que estimular Criar alguma coisa que faça exatamente o que você tá fazendo Que é apertar o botãozinho lá Mas claro, não teste, né? Apesar que aquele teste é meio que a mesma coisa, né? Porque não é um teste só Ele bota pra quebrar Se você tiver um insert em uma base de dados Um delete, um drop, enfim, ele vai fazer O ponto é que a gente tem que fazer uma automação pra ser esse usuário Aí a primeira pergunta Ah, tem que ser na EC2? Pode ser Pode ser Talvez faça sentido Pode ser num agendador Uma coisa um pouco mais otimizada Às vezes uma empresa usa um Ctrl M Um AutoSys Pode, paciência Pode ser Resolve Você já tem um time de conhecimento em Chrome Então pode ser Então assim Pra essa forma Ele seria agendamentos em Chrome O que é um agendamento em Chrome? É quando você coloca O data, o horário, o intervalo E essa execução acontece E um time tá operando Analisando o seu job A sua execução Às vezes em uma empresa um pouquinho maior Você tem uma pessoa que ela tá lá Continuamente olhando pra um sistema Vamos falar aqui, ó Ctrl M Ele tem lá um Ctrl M Aí você faz um agendamento de um job Ctrl M Aí você faz um agendamento de um job Existe uma equipe que já tem monitoração Tem um monte de coisa Onde ela vai analisar Se tiver um erro Ela vai receber um ticket E ela vai avisar o dono Então alguém vai bater lá na sua porta E falar Ei cara, aqui ó Não tá funcionando direito, meu O que que tá acontecendo? Daí você vai analisar o seu código Porque tá falhando Agora Vamos falar da forma como eu Não vou falar como eu resolverei Se eu fosse Uma luz voltou a funcionar aqui Mas enfim Se eu fosse operar Pra alguma coisa pra mim mesmo Mas eu sempre dependo do cliente Pra essa informação Porque as vezes como eu falei O cliente, um enterprise Não mesmo sendo enterprise As vezes ele já tem Uma regra Uma prática deles De como eles deveriam agendar Isso é importante você seguir padrão Porque senão vira zona Vira zona Porque no futuro Você tá lá, sei lá On-premise Aí você quer mover pra AWS Ninguém sabe que tá rodando o que Ou senão Você tá rodando na Azure E quer mover pra AWS Ou vice-versa O tempo faz Você nunca tem as informações direito Tá uma bagunça Isso complica Então vamos falar agora De serviços AWS O que você pode fazer Existe um serviço Que antigamente Ele só se chamava CloudWatch Event Rules Acho que é isso, né? Antigamente Ele mudou pro Event Bridge Aí lançaram o Event Bridge Que é um serviço Que gerencia mensageria Eu acho que eu tenho um vídeo Aqui sobre isso Enfim E dentro do Event Bridge Você pode tanto fazer O gerenciamento de mensageria Através de bus Como você pode até mesmo Fazer agendamentos Chrome Hum, agendamentos Chrome Aí massa Então a gente tá falando Que eu poderia ter Um Event Bridge Rule Na sua console Coloca lá Escreve Event Bridge Rule Aí ele vai aparecer Pra você diretamente Aí você fala Criar nova Rule Aí ele vai ter informações de Chrome Então aqui em Event Bridge Eu não sei o desenho Que é do Event Bridge Eu vou colocar assim E, B Event Bridge E aí Rule Event Bridge Rule Não existe isso Mas eu inventei Vamos lá Event Bridge Rule E você faz o agendamento Aqui O que você precisa colocar No agendamento O input Você consegue colocar Que é exatamente O que você precisa Você vai ser um JSON Da vida Qual que vai ser o input Aí você coloca aqui Além do input Você tem que colocar Qual que é o target Quem que é o target Aqui É o seu Lambda E você também tem que colocar Outra informação Extremamente importante Que é o Chrome Então através do Event Bridge Existe uma pequena limitação Aqui Você pode executar Em intervalos De no mínimo Um minuto Um minuto Nossa que um feio Mas um minuto Isso quer dizer que Por sua necessidade De cinco em cinco minutos Super atende Agora Se você tem uma necessidade De um em um segundo Aí já não atende muito Né Aí já não atende muito Aí você poderia também Usar o Event Bridge Para chamar um Lambda E um Lambda Fazer uma execução De um em um segundo Por um minuto Então assim Aí você tem que usar Uma outra estratégia Tá pessoal Mas até um Chrome ali Eu não conheço muito Serviços de agendamento Mas vou falar ali do Chrome De um Chrome Tab Do Linux Que eu tenho bastante experiência Pelo que eu me lembro Não tem de um segundo Em segundo não Você também é por um em um minuto Enfim Aí tem que ver Mas o ponto é que Se você tem menor Você vai ter que talvez Usar uma outra estratégia Dentro do seu código Trabalhar isso O próprio Lambda Ele poderia fazer isso daí Tá É isso daí Lembrando que o Lambda Pode ficar uma execução Até 15 minutos Então em teoria Se você manter ele O que não é uma boa prática Mas se você manter ele Para fazer uma própria execução De X em X segundos Também te atenderia Né Imagina Dentro de 5 Você chama dentro de 5 em 5 minutos E o Lambda roda por 5 minutos Aí dentro dele Você faz A cada 4 segundos Ele executa uma chamada HTTP E assim por diante Eu uso bastante O EventBridge Tá Você não me perguntou Mas vou falar Eu uso bastante o EventBridge Para fazer Geralmente Configuração de monitoração Tá Onde eu preciso monitorar Alguma coisa específica Não é sempre que eu faço isso Existem alguns casos Mas eu gosto de colocar um Lambda Para ele ficar continuamente Executando de X em X tempos Geralmente eu não preciso De segundo em segundo Geralmente é menor o tempo Porque se eu precisar A coisa near real time Aí provavelmente Eu vou para uma outra solução Um pouco mais para Enterprise Não tão caseira assim Mas aí eu fico de 5 em 5 minutos Pegando uma informação específica E eu chamo um HTTP Mas eu chamo através de uma Lib SDK Que é do próprio AWS Então o que eu costumo fazer bastante É nesse cara aqui Eu tenho o EventBridge Que passa algumas informações Para dentro de um Lambda E daí desse Lambda Eu posto uma métrica Num gráfico No CloudWatch Já usei bastante isso daí Inclusive Às vezes eu tiro O EventBridge Da jogada Eu pego um sistema operacional Linux Onde eu vou pegar uma métrica específica Eu fico analisando uma log Eu fico analisando um dado específico Não estou falando de CPU E infraestrutura Estou falando de dado específico Dado específico Então eu pego uma informação específica E fico postando no CloudWatch Através do CloudWatch Eu consigo gerar alarmes E muito mais Beleza? Então é isso daí Que eu tinha para falar Espero que tenha te ajudado Já vi a sua mensagem hoje Eu já vou postar No próximo dia de post do vídeo Beleza? Valeu! Falou!